Fala aí meu povo! Sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas. Eu sou o Samir Bonifácio e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês os novos cordeirinhos. Vou mostrar pra vocês também os novos peruzinhos, assim como o crescimento do gerimum. Desde a flor até a colheita de um gerimum de 15,5 kg. Se você tem dúvida também em como alimentar os seus cordeiros ou qual leite usar, pode deixar nos comentários que eu respondo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ative a notificação e manda esse vídeo para os seus amigos que gostam dos animais de fazenda. E agora vem comigo e vamos dar uma olhada. Chega a aparecer no vídeo, coisinha. Como eu já mostrei a vocês em vídeos anteriores, aqui a gente tem uma flor de gerimum fêmea. Essa flor vai se abrir, crescer mais um pouco. Aqui eu tenho um gerimum bem pequeno, logo depois da abóbora ainda está aqui a flor. Olha, a flor murchou há pouco tempo, fica assim e depois ela vai crescer mais um pouco. Ela cresce mais um pouquinho e aí ela vem para o próximo tamanho. Ela murcha a flor aqui e a abóbora começa a crescer e se desenvolver, ficando maior como essa daqui. Lembrando que ela muda de cor dependendo do tipo de abóbora ou gerimum que você tiver plantado. Aqui a gente já tem o gerimum ficando bem maior. E aqui é o maior gerimum que eu tenho até agora. Olha só isso aqui comparando com o meu braço. Eu vou tentar remover ele e aí eu mostro o tamanho total dele a vocês. Esse aqui é o maior gerimum que eu consegui colher do pé. Então ele deu 15,5kg. E mais à frente, eu vou mostrar nas fotos, ele é o maior. Mas eu também consegui colher um gerimum de 14,5kg e um de 6,5kg. Então cuidando bem do seu pé de gerimum, você pode chegar a conseguir gerimums grandes. Olha só que lindo pedacerola aqui, tá? Não sei se dá para mostrar para vocês, além de frutos. Ele está com muita flor. Olha só como são bonitas as flores. Só faltou água, chuva, né? Vou apurar água amanhã nele aqui. Tem muita flor, gente. Olha só. Esses quatro peruzinhos eu mostrei eles em vídeos anteriores quando eram filhotes. E aqui como vocês podem ver, já estão bem maiores e bem saudáveis. E eu vou mostrar os que nasceram. Dos dez ovos que eu tenho mostrado a vocês, três apodreceram. Nasceu um peruzinho, que esse aqui é mole. O outro morreu no ovo. Tem esse peruzinho aqui e o outro embaixo da perua. E esses três ovos que ainda não nasceram. Provavelmente eram de dias diferentes. Por causa disso não nasceram iguais. E eu não sei o que foi que o ovo para esse peruzinho nascer assim. Se alguém souber, fala aí nos comentários. Aqui eu coloco ovos de pata para eles comerem. Como vocês podem ver, eles são meio frágeis. Não são peruz muito esperto. Então eu coloco esses ovos que vai ajudar no fortalecimento deles. Tendo esses pezinhos aqui torto. Estão vendo aqui? Aqui é como se fosse os três pezinhos. E aqui tem seis. E aqui nesse outro pezinho dele que é torto. Não nasceu com um dedo. Não sei que tipo de mutação foi essa. O que foi esse. E ele não consegue ficar direito. Olha como ele fica. Estou dando de comer ele no bico.